Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e hoje, gente, quinta-feira, dia de react aqui no nosso canal, tá? Então eu vou reagir a sua coleção agora, que essa coleção veio do Rio de Janeiro, tá? Mas se você quiser mandar a sua coleção, já me manda lá no site Transfernal, que eu vou deixar passando aqui e redireciona para o e-mail flavesmore.com, que em breve eu vou reagir a sua coleção aqui no canal também, tá? Então bora que hoje eu vou reagir a coleção da Bárbara, do Rio de Janeiro, tá? Bárbara, muito obrigada pelo seu vídeo, então aí eu vou reagir hoje aqui, tá? E eu não assisti ainda, então bora assistir junto comigo, viu? Deixa eu só arrumar aqui, deixa eu colocar meus fones. Oi Flavinha, eu sou a Bárbara, do Rio de Janeiro, e já vou mostrar brevemente aqui minha coleção para vocês. Mas posso adiantar que eu sou uma pessoa apaixonada por perfumes desde criança. Também. Apesar de ter pais que não gostavam de perfumes. Sério? Olha. Não usavam perfume. Até hoje minha mãe não usa perfume. Mas porque não gosta? Mas eu sou apaixonada desde sempre. Então, sem mais delongas, vou começar aqui pelos bodes splashes. Vamos lá pelos bodes. Que eu uso muito, esse aqui, limão, patchouli, que é o meu favorito. Gosto muito dele para ir para a academia. Eu acho ele bem fresco, bem gostoso. Achei marcante. Baunilha de Madagascar, que eu uso menos, mas esse aqui é mais antiguinho, né? Você vê que ele está bem usadinho, mas eu acho ele bem gostoso também. Eu tenho esse aqui, Natura Tudia. Ah, esse eu já tive, bem fresquinho. Manta rosa, que é bem refrescante também. Tem o hidratante dele. E o que eu comprei mais recentemente, que é o Sol de Janeiro, Rio Radiance. Tem tuberosa, tem coco, eu adoro tudo que tem coco. Você também é fã de coco? Mas eu não vou ficar falando de notas, né? Eu vou mostrar só o que eu tenho aqui, que eu gosto de usar. Porque isso aí você já faz, né? Bom, esse aqui é o Humor, da Natura, que eu já tive antigamente. E eu fui numa loja, da Natura, esses dias aqui perto da minha casa. Comprar um perfume para minha filha. E aí eu acabei comprando novamente o Humor. Me deu saudade dele. Ele é bem fresquinho. Esse aqui, Flavinha, eu comprei por conta de uma resenha sua. Ah, que legal. Que é o Nablush. Sim, aquele do frasco todo. E adorei a dica, viu? Acho que ele é um perfumão, ele é suave, mas ao mesmo tempo marcante. Valeu mesmo a dica. Ah, que bom. Sabia que eu já vi aí na escolha. Atualmente, esse aqui é o único perfume da linha Febo que eu tenho. Já tive outros. E pretendo agora investir um pouco mais na linha da Granada, da Febo. Esse aqui eu ganhei com um kit de limão siciliano. Veio com sabonete e creme para as mãos. Esse aqui é pequenininho. Como vocês estão vendo, meus perfumes estão todos aqui em cima da minha cama. Porque no meu armário ia ser inviável mostrar, gente. Estava muito bagunçado, muito apertado. E eu estou pretendendo comprar um móvel só para colocar meus perfumes. Olha aqui as caixas, olha. Tudo aqui em cima da minha medezinha de cabeça. Nossa. Só colocar na pausa. Eu vou te dar uma dica. Compra esses armários, sabe? De uma porta só. Sabe esses armários multifuncional? Aqueles de lavanderia, né? Que tem uma porta só. Então, compra um desses que cabe muito perfume, tá? Eu mesmo tenho um aqui que cabe muita coisa. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha, está até aqui do lado. Ele tem essa porta e vocês abrem aqui, ó. Eles ficam todos bonitinhos nas caixas, né? Aqui bem arejadinho, ó. E cabe muita coisa. E tem essa porta aqui. Ele tem uma porta só. Mas tem de duas portas. Tem vários aí, né? Então, eu te dou essa dica aí, tá? Então, para quem está me assistindo aí, né? E quer uma dica para guardar os perfumes bem armazenados, né? Essa é a dica também. Vamos continuar. Mas vamos voltar aos perfumes. Esse Zingara é uma lembrança, né? Porque foi de adolescência. Isso a gente ama, né? O Boticário eu acho uma delícia. Bem fresco, bem gostoso. Bem alegre esse perfume aqui, ó. E esse Dreams também é um relançamento. Foi uma saudade que bateu de comprar ele de novo. E aí eu comprei. E Namorata é um perfume. Foi o primeiro perfume do Boticário que eu tive na vida. Eu ganhei de presente de um amigo oculto. Eu tinha 15 anos. E fiquei super apaixonada por esse perfume. E durante a pandemia eu voltei a comprar perfume. Porque eu estava meio deprimida em casa. E comprei muitos perfumes por conta disso. Eu não tinha tantos perfumes. Eu já tinha desfeito da minha coleção. E voltei a comprar em função da avenida. E ajuda bastante, né? Se estuda também. Que é um perfume da época que eu fazia faculdade. Decidi relembrar. É muito gostoso. Os perfumes trazem mesmo lembranças. Esse aqui é um perfumão, né? Crazy. Crazy Choices. Eu nunca tive nada da Crazy. Da linha Crazy, né? Os Flunkers. E eu comprei recentemente. E achei um perfumão, né? Eu uso mais a noite e noites mais frescas. Isso que é difícil aqui no Rio de Janeiro, né? Mas acho ele bem marcante. Muito patioli, né? Comel. Esse aqui também é uma lembrança da época de juventude, né? Digamos assim, né? De faculdade. Que é o Ops. Que ele não tinha esse nome intenso. Era um vidrinho diferente, né? Rosa. Mas eu achei o perfume bem fiel ao que eu me lembro do original. Esse aqui é o Florata Blue, né? Que pra mim é o melhor da linha Florata. Eu já tive outros. Tive o Silver. Mas foi descontinuado, né? Já tive o Gold. Que eu acho um pouco enjoativo pra mim. Mas pra mim esse aqui é o melhor. Mas eu vou saber. Eu tenho esse aqui também. Que eu ganhei. Que é o Florata Lamore. Que é verdinho. É fresco. Mas nem se compara a esse aqui. Pra mim esse aqui é o melhor. Esse aqui é o Glamour. Que é o Glamour original, né? Que vinha num vidrinho diferente. Que eu fiquei feliz dele existir ainda. Voltei a comprar durante a pandemia também. Agora mudou os frascos. Esse aqui é o Glamour Miríade. Que antigamente era só Miríade, né? E o vidro era bem diferente. Era um vidro mais quadradinho. Né? E fiquei feliz também de comprar ele de novo. Mas mudou o frasco de novo. Bem suave. Suave não. Desculpa. É suave. Eu achei bem... Esse ainda tava bom. Suave é esse aqui. L'Eau de Lili. Solé. Comprei recentemente, né? Que eu acho que é um lançamento até recente, né? Do Boticário. Acho que é um perfume gostoso. Não incomoda ninguém. Dura bastante na pele. Eu achei um bom investimento. Essa linha Lili é boa. Esse aqui eu comprei semana passada. Esse é o Lili, né? É de Parfum. Eu nunca tinha tido nada do Lili, né? Eu achava os perfumes do Boticário muito caros. Dessa linha. Mas é de Parfum, né? Eu acho muito caro pro público brasileiro. Eu acho que o Boticário podia, né? Fazer uns precinhos mais camaradas, né? Que tá concorrendo com o preço de perfumes importados, né, gente? E o meu favorito do Boticário há anos é esse aqui. Ah, Acordes. Acordes. Eu já tive, acho que uns quatro frascos desse aqui. Eu acho ele maravilhoso. É o meu preferido da vida. Já usei perfumes mais fortes, mais fracos. Mas eu acho esse aqui tão marcante. Eu fico com uma sensação muito gostosa, assim, quando eu uso esse perfume. Acordo. Espero que o Boticário não descontinue esse perfume. Eles não descontinuaram a harmonia, então esse... Passando agora pros importados. Esse aqui eu comprei recentemente. Ainda tem uns dois meses, que é o Lancome Edole Nectar. Eu nunca tinha comprado nenhum perfume dessa linha Nectar. Edole, né? Edole. Né? Tem alguns que eu já vi, que já me falaram até que são mais gostosos. Mas esse aqui eu achei muito bom. Vou experimentar alguns. Experimenta o Nau. Eu tô adorando o Nau. Até mais que esse. Miracle. Gente, eu já vi gente dizendo que não gosta desse perfume. Eu não consigo compreender porque que a pessoa não gosta desse perfume. Eu amo esse perfume. Eu uso ele há muitos anos. Né? Já tive alguns frascos. Já ganhei de presente. Já comprei. E sempre que eu uso esse perfume, alguém me pergunta. Me elogia dizendo que esse perfume é maravilhoso. Tem um barulhinho no fundo do vídeo dela. Esse Edo Azur, que também é da Lancome. É um perfume fresco. Bom aqui pro Rio de Janeiro, né? Que faz muito calor. Mas não é o meu preferido, tá? Eu acho que na minha pele ele ficou um pouco amadeirado demais. Eu também não curti. Ele é verde, meu amadeirado. Não é sempre que eu uso. Apesar dele ser fresco. E Pnose, que é um dos meus favoritos também. Amo, amo, amo esse perfume. Ele já até mudou um pouquinho de cor. É, ele muda mesmo. Mas não tá com cheiro ruim, não. Tá? Ele fica guardadinho no meu guarda-roupa também. Como eu falei, que fica tudo apertado dentro do guarda-roupa. Não ia ter como eu mostrar sem derrubar. É, e se cair no chão, então? Vou mostrar L'Amor Amor, da Cacharrelo. Que é um perfume que eu gostei muito. Comprei durante uma viagem. E me arrependi de não ter comprado o outro, né? Porque tem perfume que eu faço... Eu faço reserva, né? E esse é muito gostoso. É bem sensual. Esse aqui é Amor de Cacharrelo, também. É o original. Esse aqui foi meu amorzão. Olha, parabéns. Ele experimentou. E gostou. É, os homens gostam desse. Não sei porquê, mas gostam. Eu já acho ele... Bem gostosinho, é doce, é suave. Eu acho bem gostoso. Passando para a linha aqui, da Guerlain. Esse aqui é um dos meus favoritos da vida. Como eu falei, eu gosto muito. Tem coco. Né? Eu acho ele maravilhoso. Eu tenho uma reserva dele guardada. Tem água alegoria. Né? Esse é de Nerolia. Vetiver. E eu acho esse perfume... Apesar dele não ficar tanto tempo na pele, mas ele é tão gostoso. Nossa, eu saio e parece que eu tô de banho tomado. O tempo todo. Esse também é com alegoria. Forte, bosca, vanila. Pra quem gosta de baunilha, ele é bem gostoso. Apesar de eu achar que ele também não fixa muito na pele. Pelo menos na minha. Essa linha é assim mesmo. Eu não sei o cheiro dele. Né? Ah, esse aqui é um perfumão também. Esse é de cheiro de rosas, né? Mon Guerlain. Esse é o primeiro dessa linha Mon Guerlain que eu comprei, tá? Eu não conheço os outros. Não sei dizer se os outros são melhores. Mas esse aqui é um dos meus favoritos. Da minha coleção, né? Nina Ritchie. Esse aqui, apesar dele ser fresco, é um perfume que não dura muito, tá? Pelo menos na minha pele. Também não sinto ele muito tempo. Ele é bem gostoso, suave, alegre. Assim, ele parece um perfume assim que dá energia, né? Mas ele não dura muito tempo na minha pele. E esse também, da Nina Ritchie. É um dos meus favoritos. Já tive outros. Mais docinhos, menos docinhos. Mas esse aqui é um perfumão. Eu acho ele bem intenso. É. Ele é tipo a versão intensa do Nina Ritchie, né? Esse aqui eu adoro. Eu já tive... Esse aqui já é o segundo e esse já tá acabando. Esse é o Be Delicious. Da Dona Karen, New York, né? Esse tem muito cheirinho de maçã verde. Bem fresco aqui pro Rio de Janeiro. É muito bom. Esse é o CK Into You For Her, né? Se bem que eu acho que esse perfume aqui dá pra compartilhar. Perfume não acho que nem tem gênero, né? Cada um deve usar aquilo que gosta. Eu acho ele maravilhoso. Esse é o segundo frasco que eu tenho dele. O Eternity. Que no início eu não gostei muito dele. Eu gostava dele na minha tia. Minha tia teve esse perfume. Ela ganhou de presente. Há muitos anos atrás. E nela ficava um cheiro muito bom. Aí eu comprei pra mim e eu achei que não ficava. Não tava sentindo o cheiro dele. Aí eu tive que dar uma chance pra ele. Deixar ele guardado um tempo. É, aquele esquema de maceragem. Usei semana passada e eu achei que ficou um cheiro maravilhoso. Que bom, né? Pra eu não me arrepender de ter comprado. Ah, esse aqui eu comprei recentemente. Gente, que perfume é esse? Que delícia esse Narciso. Eu não conheço os outros, tá? Eu conheci ele através de uma amostrinha que eu ganhei. E eu fiquei encantada com ele. Falei, ah não, eu vou comprar esse perfume. Ele é muito bom. Você vê que os meus perfumes na maioria são pequenos, né? De 30ml. Porque eu não dou conta, né gente? De usar tudo isso. Eu tenho a versão Neroli dele. Acho que você vai gostar. Gosto muito. Como esse aqui, ó. Esse aqui eu já tive até de 100ml, tá? Esse aqui é um dos meus favoritos na vida. Puripoisson, né? Da Dior. Inclusive eu tenho uma caixinha desse, igual a esse, fechado. Mas eu já tive um de 100ml. Mas eu não dou conta de usar 100ml assim não, gente. Não tem como. É, com muitos perfumes não dá mesmo, né? E esse aqui é o de Ador, o original. Gente, eu amo esse perfume. Esse aqui foi o meu marido também que me deu de presente. Só colocar uma pausa aqui. Tá com fundinho, alguns barulhinhos aí no vídeo dela, gente? Não liga não. Acho que deve ser alguma obra que tá aí no... Praia da casa dela, tá? Deixa eu continuar. Eu já tinha comprado ele uma vez, né? Não fiz shopping da vida. E depois eu pedi de presente. Eu amo esse perfume. Eu achei ele muito sensual. Esse aqui, que já é um clássico, né? Le Vieux Belle. Eu acho ele tão gostoso, esse perfume. Muito bom. Muito bom mesmo. Ele dispensa até comentários, né, gente? Ah, esse aqui que eu amo. Esse aqui. Qual que é essa versão? Qual que é essa versão? Gente, esse talcadinho é tudo, né? Eu também adoro. Eu amo esse perfume. Esse é o tradicional? Tão suave e ao mesmo tempo tão gostoso, tão marcante. Eu também adoro. Eu amo, amo, amo. Gente, esse perfume aqui, vou ser sincera com vocês. Eu comprei, mas por conta da propaganda, que eu estava no hotel e via a propaganda desses Ah, eu também na época. Toda hora. E eu acabei comprando ele no blind, tá? Sem experimentar. Muitos de meus perfumes eu comprei no blind, né? Eu não costumo me arrepender, não. Mas esse aqui eu acho ele forte, né? Nem sempre eu uso. Meu marido adora ele, mas não uso ele sempre, não. Ele é bem frutado. Tem alguma nota dele que às vezes me deixa incomodada. Não posso nem passar muito. Duas borrifadinhas e olha lá. Esse é tipo as notas A4. Ah, esse aqui eu também tô encantada. Ah, você gostou? Esse aqui é o Irresistible da Juventil. Esse é o Velho Floro, tá? Que eu não curti. Fiquei encantada. Ganhei uma amostrinha também dele e amei. Tô encantada com ele. Agora vamos para a linha Chloe. Gente, eu sou a doida do Chloe também, tá? Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. É o Nômade. É top. Aí depois eu comprei esse Chloe tradicional. Gente, o que é isso? Gente, é um sonho esse perfume. Bem floral. Não tem ninguém assim que não me elogie quando eu uso esse perfume. Esse aqui, Love Story, né? Que também é da Chloe. É um perfume que parece um pouco com o original, só que ele parece um perfume mais refinado, né? Parece o irmão mais velho, né? Assim, mais elegante. Mas esse aqui ainda é o meu favorito, tá, gente? Ah, esse aqui eu comprei recentemente. 47,11. Eu queria um perfume com cheiro de... Tem cheiro? De laranja, né? Refrescante. E não me arrependi, gente. Ele é muito gostoso. Muito bom mesmo. Esse aqui foi um pouquinho difícil de encontrar, porque nem todo lugar se encontra, né? Pra vender, que é o Ariana Grande. Thank you, next. Gente, que delícia esse perfume. Obrigada pela dica, gente. Eu vi sua resenha. É, eu também adoro ele. E resolvi arriscar, tá? Eu pensei até em comprar um decã, mas eu achei que mais valia a pena arriscar. Comprar o frasco fechado. Maravilhoso, tá? Apesar de achar ele caríssimo. Infelizmente, né? Esse aqui quase toda colecionadora tem, né? O Good Girl. Esse aqui é o Leger. Sempre tem o Good Girl. Que maravilha esse perfume. É um perfume, né? Esse é de doce de leite. Gostoso. E marcante. Sim, sem enjoativo. Essa é a versão Leger, tá? Esse aqui, que é o 2&2 VIP. Eu agora esqueci qual é o nome. Esse é o VIP, né? Esse aqui me decepcionou um pouco. Eu não gostei muito dele na minha pele, não. Mas, quem sabe, né? Eu vou dar uma oportunidade pra ele. De repente, acontece a mesma coisa que acontecer com o Eternity, né? Eu já achei bem elegante. Senão, eu vou desapegar. Da linha Giorgio Armani. Ah, tem o My Way que é maravilhoso. Eu amo esse perfume. Com todas as minhas forças. Gente, divino. E adoro esse aqui. Aqua de Joya. Gente, esse aqui é tão maravilhoso. Pra as noites, assim, quentes daqui do Rio de Janeiro. Nossa, ele combina super. Muito bom. Recomendo. Esse aqui é um dos que eu tenho mais antiguinhos. Já tive vários frases. Nem todo mundo gosta dele também, né? Já viu que eu gosto de perfume, que nem todo mundo gosta. Cheap, né? Cheap da Moschino. Não, é perfumante. Já usei as flunkers, né? Mas esse aqui eu amo. Também as pessoas elogiam bastante. E, gente, esse aqui eu ganhei hoje. Olha. Presente do dia de semana. Que apresentão. Parabéns. Mozão me deu esse aqui. Prada. Que maravilha. Estou usando ele agora, inclusive. Amei, amei. Muito bom. Parabéns. Vocês elogiam com a razão. Ganhei essa amostrinha aqui, que eu adorei, gente. Vou comprar esse perfume. Agora está muito caro, né? Vou esperar um pouquinho. Maravilhoso, né? Cheio de manga. Eu achei. Eu nem sou muito fã dos perfumes da Paco Rabanne, mas esse aqui eu achei muito bom. Aqui são as amostrinhas para finalizar, que eu ganho às vezes. Esse aqui, apesar de ser masculino, eu acho bom. Da Burberry. É o Hero. Esse é muito bom, maravilhoso. Esse Lanterdy, que eu não conhecia, tá, gente? Perfumão. Não conhecia da Givenchy. Já estou pensando em vestir num vidro maior, quando você quer acabar. Esse é a amostrinha também, Flávio Baikens, mas é um flunker daquele original. Já está até no finalzinho, está vendo? É um rosinho, que agora eu não lembro o nome. Esse eu ganhei recentemente, que é o Lish Flora, da Boticário. E ganhei esse Egeo Free Fire, que também ainda não experimentei. Aqui nessa bolsinha eu guardo todas as amostrinhas que eu ganho, gente. Olha isso. Que absurdo. Eu gosto de levar para viajar. Sim, é boa ideia. Aí você já testa. Quando eu vou para o clube, aí tomo banho lá e aí eu gosto de usar. Bom, gente, é isso. Acho que o vídeo ficou um pouquinho extenso. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Adorei. Beijo, Flavinha. Sucesso. Apesar de eu não acompanhar você há muito tempo. Gosto do jeito que você apresenta, os perfumes que você fala, sem preconceito. E de modo muito simpático, tá, gente? Um beijo. Ah, obrigada. Você também, viu? Então, nossa, a sua coleção até que é bem grandinha. Não é tão grande assim, né? Deu para perceber que você usa quase todos os perfumes. Opta pelos clássicos menores. E, assim, mesmo seus pais não gostando de perfumes, você ama, né? Perfumes. Acho que você começou a ter mais mesmo na pandemia, que nem você falou, né? Assim como muita gente, né? Quem também começou a colecionar perfumes na pandemia, pode comentar aqui, né? Porque eu sei que muita gente começou a migrar aí para esse mundo perfumado, né? E é isso. Adorei essa coleção, viu? Você tem, assim, um gosto bem diferente. E ao mesmo tempo, sabe, curte também perfumes que, tipo, a maioria gosta. Como o Good Girl, entre outros aí, né? E é isso. Adorei sua coleção, tá? E você que quer mandar a sua também, que quer mandar também algumas opções de perfumes com coco, que nem ela falou que gosta também, é só comentar aqui embaixo, tá, gente? Então, ó, um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye. Tchau.